Bom amigos, é o seguinte, agora a gente tem todos os TOT de todas as posições disponíveis nos pack opening aí do IFC. O que isso quer dizer é que talvez agora a gente tenha mais TOT no draft também. Vamos ver, a gente vai caçar agora e a gente vem de um vídeo sensacional que a gente simplesmente zerou o jogo. A gente conseguiu o Ronaldo Fenômeno, a Econ TOT e o Messi TOT. Foi uma dupla maravilhosa. Mas vamos lá, vamos ver o que temos pra hoje. Esses capitães já não foram legais. Eu vou pegar aqui, mano, o Salah. Vamos pegar o Salah na ponta direita e vamos voltar pro atacante. Já deixa o likezinho que sempre ajuda muito. Não dá, mano. Eu não consigo olhar pro Courtois no ataque e não rir, velho. Não dá, mano. Olha o que o Donnie A fez, mano. O Playstyle Plus dele é de jogada aérea, se eu não me engano. Isso mesmo, disputa aérea. Cara, vamos com o Courtois, né, mano. Qualquer coisa ele vai subir lá em cima e vai meter a narigada na bola e vai fazer o gol. Opa, temos agora aqui pelo menos o Cruyff, que é brabo, né. E agora meio campo central. Por enquanto nenhum TOT, nem Icon TOT, né. Vamos pegar o Homem de Gelo e já vamos seguir pro próximo. Oh, mano do céu. Eu acho que essa tática aqui não está boa. Oh, eu estou zicado hoje. Pelo lado esquerdo também nada que presta. Até o momento a gente só tem o Cruyff ali que salva a nossa vida, né. E o Courtois, vai, porque ele é diferentaço, né. Courtois no ataque. Não tem como tancar isso, mano. Van Dijk ou Rubem Diaz. Os dois tem TOT. Eu vou pegar o Rubem Diaz, na esperança de conseguir um Van Dijk TOT. Mas, tá. No. É o dia de inverter tudo. Veio o Van Dijk 91. Eu ia escolher ele, mas eu vou pegar o Yashin 93. Porque, mano, o Yashin... É a mesma coisa. Courtois no ataque e Yashin na zaga. É bizarro de ver. Caramba, o Pamecano na lateral direita, velho. Dedicação alta na defesa. Pode ser um nome interessante. Já no lado esquerdo, simplesmente... Uh... Uh... Esse aqui é brabo. Não lembro se eu testei ele. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de meio campo esquerdo também. Ele tem simplesmente um ritmo quase cravado em 99. Ele tem 98 com um pique 99. E o resto ali é tudo acima de 80, né. Ele tem aqui o Playstyle Plus de cercar e pé de vento. Cara, deve ser um foguetinho na esquerda. Bom, o primeiro tote veio e veio forte. Agora é conseguir mais alguma coisa da hora. No gol, a gente já não teve sorte. Então eu vou pegar o Oblak. Tá, beleza, mano. A gente teria que mudar muita coisa. Eu acho que a linha defensiva está ótima. Até contando com o Oblak. Agora, a gente precisava melhorar esse meio campo central. Os dois pontas e o atacante. É muita coisa. Mas a classificação geral do time está 91. Não está fraco, não. Tá? Só que a gente sempre quer o melhor, né. A gente sempre quer pegar as cartinhas mais apelonas. Não tem jeito. De Marco na esquerda. A gente pode até fazer aqui um esquema. Botar o De Marco no lugar do Theo. E botar o Theo aqui, ó. Dá pra fazer isso. Melhora um pouquinho aqui o nosso lado esquerdo. Vamos, vamos. De novo o Van Dijk. Mas não é o Van Dijk Tote. Terceira vez que aparece o Van Dijk. A gente pode... Mano, a zaga tá boa, né, velho? A zaga tá boa. Vou pegar o Lizara Azul e a gente melhora ainda mais o lado esquerdo, então. Pronto. O lado esquerdo tá pelão demais. Seguimos. Sem Tote. Snyder. Pera lá. Pô, melhoramos o nosso meio campo central. Melhoramos o nosso meio campo central. Vamos tirar o Verón. Caramba, mano. Tá ficando bom o negócio. Tá dando time. Tá dando time. Aí temos o Sérgio Ramos de volante. Que também faz o meio campo central. E é o jogador mais interessante aqui. Então, deixa eu ver. A gente pode, talvez, usar ele no lugar do Tripier. Olhando aqui, né. Os atributos dos dois, ó. O Tripier ganha no passe, na condução e na defesa. Perde no ritmo, na finalização e no físico. Eu vou deixar o Sérgio Ramos, mas por conta do playstyle plus dele. Que é de antecipação. Acho que como o volante meio campo central ali, isso pode nos ajudar mais que o Tripier. Que tem aqui o playstyle plus de passe longo. Agora, ponta direita do Nier. Tá lá. Aqui a gente vai de bala. Mano. Começamos de um ponta direita do Nier. Ponta direita, mano. Senão a gente vai com o Salah também. Não tem problema, né. E um atacante também, velho. Não sei se eu confio no Courtois no ataque, tá ligado? Eu não sei se eu confio nele. Raul! Uh! Olha o homem aqui! Philippe Lan. Icon Tote. Não testei ainda. Tem o passe longo e incansável. Deixa eu ver. Dedicação alta no ataque e na defesa. Joga de volante, lateral esquerdo e ala também direito. A gente tem o Pamecano, né. Mas aí, mano, é um upgrade considerável, hein. Tudo bem que até queria o Raulzinho. Toma, ali. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Mas eu acho que a gente vai levar azar agora na ponta direita, tá. Faltam duas cartas e a gente vai ficar com esse Salah. Puskas. Lindo, 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 lindo. Acho que o Courtoisinho pega um banco agora. Até fui ver se ele faz outra posição. Eu acho que eu prefiro assim. Deixar mais o Cruyff na frente. E o Puskas puxa aqui pelo meio. Cara, é um ponta direita ali, velho. Um ponta... É um ponta direita. Cafu! O lado direito tá muito bizarro, mano. De lateral a gente tá muito bem. Eu acho que eu vou botar o Cafu aqui no lugar do Salah. A gente vai fazer esse teste. Claro que não no início. Porque aí eu vou perder entrosamento. Pô, mano. O Llan poderia fazer ali pra gente, né. No final das contas, eu gostei do time. Eu queria ainda um ponta direita ali melhor, né. Um cara melhor, na verdade. Um Totti de preferência. Mas não tá ruim, não, mano. Não tá ruim, não. E agora uma coisa que eu não consegui ainda até o momento é o Haaland. E o Mbappé Totti. Cara, o Mbappé Totti nem apareceu. Ele tá sumidaço aqui pra mim, né. E algumas jogadoras Totti eu não consegui também. Elas não aparecem muito. Aparece mais ali aquela ponta direita. Aparece a atacante. Mas assim, não vem muito. E ó, deu 91 de classificação. Eu falei, a classificação ficou alta, velho. A classificação ficou alta. Cara, nenhum treinador ajudou em entrosamento. Vamos pegar esse Francisco aí. E agora, simplesmente, o nosso resumão. Mas, assim, o cara que eu quero mais testar é o Theo Hernandes, tá? Eu tô doido, mano. Mano, vocês estão ligados, quem acompanha o canal, que eu curto muito o futebol dele. E o FIFA passado, retrasado, que ele vinha nos Totti. Nossa, ele era nervoso demais. Vamos ver agora. Agora, olha isso, hein. 4-3-3, voltando a ser apelão. Essa rama é um absurdo, mano. Cara, que time do adversário. Bom, minha ideia talvez é, de fato, botar o Cafu de meio campo direito. Enquanto a gente vai com esse salazinho mesmo. Yashin com a sua boina é muito bom, né, mano? É muito da hora a boininha dele. Ô louco, Rubem Dias. Ó, Yashin já cortando ali. Tá bela linda, hein? Ai, ai, ai. Ai, Cruyff. O que aconteceu ali? Escantei, escantei, escantei. Boa. Bom, vamos lá, hein, escanteiozinho. Pode rolar alguma coisa boa. Muito fechado. Snyder. Não deu. Boa bola pro Puskas, hein. Boa, Puskas. Snyder. Rapaz, se o Snyder faz, que classe, mano. Esse é brabo. Ai, que bola. Que bola. Nossa senhora, mano. Nosso lateral, ela ficou perdida, Elisar Azul. Lã. Boa. Ai, Sérgio Ramos. Começou a correr e parou do nada, velho. Boa, aham. Yashin. Olha como ela é braba, mano. Bola pro Ribery. Ai, velho. Dei o carrinho antes. 1x0 pra ele. O ataque dele tá monstro. Tem que cuidar. Boa jogada. Puskas. Pô, bola. Faz o gol. Faz o gol. Ai, deixou o Cruyff livrinho, mano. Cruyff e Puskas fizeram tudo sozinho praticamente ali. Tamo no jogo. O Théo Puskas. Quase boa jogada. Vai, Sérgio Ramos. Ai, que defesa, velho. Sérgio Ramos. Ai, pegou de novo. Forte. É. Já pensou, mano. Ia ser um baita gol. O Snyder. Pegou. O Théo tá aqui já. Ô, Théo. Ai, o Alisson tá fazendo cada milagraço, mano. Sérgio Ramos. Agora não tem, não. Agora não segura, mano. Golaço do Sérgio Ramos, velho. Cruzamento do Snyder. O Snyder é muito bom. Cara, subiu no segundo andar ali. Mergulhou na frente de todo mundo. O cara botou o Ney, hein. Ai, eu tava com o zagueiro na frente. Ele já empatou. Esse Gallagher tá jogando bem, pô. Empatou no último segundo antes de acabar o primeiro tempo. Ó, o Lizarra Azul. Puskas. Pênalti, pênalti. Chegou atrasado lá. Pênalti no Lizarra Azul. Capitou e é pênalti. Vamos com o Puskas. Ai, que defesa, velho. Esse Alisson pega até pênalti, mano. Atenção, cobrou. Joga na área. Manda o perigo pra longe. Boa, vai. Não deu. Brou pra ele ainda. Boa bola. Boa jogada. Caramba, velho. Boa jogada. Chega, 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 chega. Ai, furou. Mano, furou. Vai, 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 vai. Theo jogadaça. Meu Deus. Se o Snyder perde esse gol, eu ia assalhar ele, mano. Cara, o Theo ia fazer um golaço. Ele arrancou, ele tocou por cima do Alisson. A bola tava dentro do gol. Ai, o Snyder do nada se mete automático. Eu nem selecionei o Snyder. Meu Deus do céu, mano. E se ele tivesse impedido ele tirar o gol? Olha que bola. O Yashin tá destruindo, mano. Meu time tá errando uns passos. Depois que faz o gol, o time começa a errar uns passos que eu vou te falar, hein. Ah, vamos tomar, vai. Ah, vamos tomar. O cara perdeu a sorte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo igual. Tudo igual. O Sam tá destruindo a nossa zaga. Ah, vai, meu goleiro. Boa. Ah, entreguei. Nossa. Tá impedido. Tá impedido. Mas o Oblak entregou uma bola ali no rebote que foi ridículo. Isso não é falta, mano. Isso não foi falta, velho. Que... Mano. Agora a gente toma. Agora a gente toma, porque eu entreguei a bola sem querer pra ele. É pra ele tomar o gol. Caramba. Ah. 4x3. Primeiro gol da prorrogação sai pro lado dele. Mia Hamm. Ela tá jogando muito, mano. Tá jogando muito. Diferenciada. Aí o Hammus pra fora. Hum... Lá vai ela. Pô lá. Na trave. Mais uma. Na trave. Ficou jogada. Ah, e ela veio até o fim, mano. Theo. Ah, não perdeu. É muito gol perdido também, né? Pode ter sido a última. Que chance pra empatar. Ih, brincou na frente do Theo. Ele brilha. Agora não tinha ninguém pra tirar o gol dele. Empatamos. Ai, meu Deus. Essa ranha é um saco, mano. Ela tá jogando muito. No lance seguinte, cara. No lance seguinte. Olha o chute dela, velho. Ela é muito braba. Bola pro Neymar. Ai, passou essa bola. Acabou com a gente. Acabou. Essas duas bolas entraram no final. Adeus, sonho. Adeus, sonho. Final de jogo, mano. 6x4. Pior que a gente podia ter feito alguns gols ali. Mas ele também perdeu bastante gol, né? E a Randa destruiu, velho. Foi bem equilibrado, na real. Ele teve um pouco mais de poste de bola e dois chutes a mais. O Alisson dele fez cada milagre também que não tá escrito. Então assim, 6x4. Poderia ter sido 6x4 pra mim. Foi 6x4 pra ele. Foi o jogo pegado. Agora essa ranha é um fenômeno, hein? O Theo Hernandes é muito bom. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Até mais.